Gol, Mikir, Avivados, e a família Um espaço que não foi por acaso, DNA diferente, formação de um solaço Terra distante, estrangeiro, Bakongo, com propósito divino de deitar o legado Uma família que apesar do que difere, tenta demonstrar a luz a quem tanto se difere O envelope não nos calará a voz Pregamos o evangelho gratuitamente pra todos nós E quem somos nós, pra esse povo que nos ouve Quem somos nós, nessa cidade que nos ouve Mais que um sonho, somos aqueles que se levantaram Com as muletas do silêncio de uma voz Confiado para uma boa missão Negação em primeiro, só assim juntamos a multidão Foi-nos dado uma mente irracional Ordenados a percorrer o caminho do último adão Não nos comparem com esses rap materialistas Mostra o que não são, essa gente é especialista Enquanto ostentam atitudes feministas Nosso trabalho para Deus, reavivem evangelistas Nas profundezas dos nossos ideais Sem alguma ditadura de homens titãs Mostramos a luz para quem não tem E se for no fim do túnel, pode esperar que não será de um trem Seguindo avante, não importa o gigante ação Manifesto a glória por ter medo da canção E febre sociais, não impede a multiplicação do pão Para uma nobre multidão Diante do altar estamos, cordeiro manso Primeiro de nós, Cristo Jesus Damos a Ti o que somos, quatro vasos somos Esperando o leiro consertar Senhor, aviva-nos no Teu esplendor Não há outro Deus que possa fazê-lo em nós Estabeleça a nova aliança maior E tudo o que perdemos Restituar, Senhor Aviva-nos, pois somos teus E o seu amor Achei-nos um novo seu Estabeleça a nova alhança, Pai E tudo o que perdemos Restituar Guarda-nos, oh Deus Nosso equilíbrio Outro Deus não temos além Porção da nossa herança Porção do nosso cálice Tu sustentas a nossa bênção Senhor Aviva-nos, pois o teu espreito Não há outro Deus que possa Fazer-nos Está a beleza nova alhança, Pai E tudo o que perdemos Restituar Senhor Aviva-nos, pois somos teus Que o seu amor Achei-nos um novo seu Estabeleça a nova alhança, Pai E tudo o que perdemos Restituar Resposta pra cada pergunta O tempo tem sido responsável em responder O silêncio tem trazido toda a calma que muitas vezes eu não pude perceber Gratificante Gratificante é acordar pela manhã, te louvar Cada dia levantar e poder expressar O sucesso pertence a quem tem madrugado Meu sono é leve e tens me despertado Hoje eu me sinto preparado Caminho com advogado Criando oportunidades Mesmo sem ter Inafável escrever Claramente aprender Altamente me sinto E não há condenação Desperto este leão Pela consumação Atrás da recompensa O objetivo é galardão Espido e revestido Pela purificação Reluzendo os meus pais No sentido figurado E de todas as pisaduras Me sinto sarado E uma ótica perfeita A diferença faz sentido Não encontro adjetivos Para qualificar Preceitos em defeito Mereces todo o respeito Resposta pra cada pergunta O tempo tem sido responsável De responder O silêncio trouxe toda a calma Que muitas vezes eu não pude perceber Lendo entre o meu coração Lendo entre o meu coração Resposta pra cada pergunta O tempo tem sido responsável De responder O silêncio trouxe toda a calma Que muitas vezes eu não pude perceber Lendo entre o meu coração Lendo entre o meu coração Muita calma e paciência Em busca da tua presença Teologia é vida Te adorarem minha ciência Vindo de longe Só Deus sabe o que passei Se até hoje continuei E não recuei É porque me motivei E acreditei Realizado Hoje me sinto por te ter aqui E nos versos mais profundos Eu venero aqui A mama disse que não tem futuro O melhor é parar Em resposta eu digo Madre eu não quero megabar Feito pregador Enviado Vim a vivar Como João Batista O caminho do mestre anunciar Responsável pelo que digo Feito fiz Meu amigo Resposta pra cada pergunta O tempo tem sido responsável De responder O silêncio trouxe toda a calma Que muitas vezes eu não pude perceber Lendo entre o meu coração Lendo entre o meu coração Resposta pra cada pergunta O tempo tem sido responsável De responder O silêncio trouxe toda a calma O silêncio trouxe toda a calma Que muitas vezes eu não pude perceber Lendo entre o meu coração Lendo entre o meu coração É o meu coração Se é para me escutar, penso que eu devo começar a falar E se é para falar, penso que eu devo me apresentar Só que eu não posso falar, sem antes cumprimentar Bom dia ou boa noite, isso depende de onde me escutas Se me estás a ouvir, muito obrigado porque me escutas O teu ouvido é importante, por isso agradeço porque me escutas Não é por ser importante, mas agradeço porque me escutas A minha conversa é a mesma que não concorda com a prostituta A minha conversa é a mesma que te incentiva a não fugir da luta A minha conversa é a mesma que pode ser sal, mas pode ser açúcar E se eu não falar contigo, sinto que não estarei a ser amigo Sei que Deus conta contigo, na mudança desse mundo amigo Sei que Deus conta contigo, na mudança desse mundo amigo E se eu sou chato para ti, pensa o quanto tenho sido para mim Só que eu não posso dormir, enquanto pessoas estão a sucumbir Escuta, não podes dormir, tens um propósito, precisas cumprir E a prioridade é prioritário, que a prioris que Há uma história a ser feita, e se toda dor aqui não te afeta Tu precisas voltar, precisas lembrar o que te fez caminhar Porque ninguém se perde no caminho certo Precisa ir recomeçar e não lute com a luta De lutar pelo que é certo Arquiteto outro plano, pois eu sei que és arquiteto Mano, projeto outro plano, porque eu sei que tens um projeto E se existe outra forma, peço que depois me venhas falar Não achei outra forma, essa é a minha forma de te falar Quanto a fome já sei que não é relativa Agora ainda mais com subida das divisas, impostos e pagamento de IVA Aposto que vais pensar mais na vida, te entende melhor quem vive a tua vida Justificações de muitas ações na aparição do mal Tens sede, tens fome, tens sono e doenças carnais Ou sejas humano e tens mano, te entendo, hermano Mas levanto a bandeira da fé, só vim aqui pra te dizer Deus é maior que todas essas coisas Deus é maior que todas essas coisas Deus é maior que todas essas coisas Amarcarrei os cristalos Eu não sei quantas vezes tenho que buscar Quantas vezes preciso tentar Eu não sei quantas vezes tenho que lutar São tantas lutas que já me fizeram jejuar Não estou atento a me engabar Simplesmente sou humano, estou sujeito a errar Meus defeitos não me deram a chance De buscar um Deus mesmo sendo um gajo errante Faz de mim um ser melhor, pois eu sei que estou És o único que desperta o melhor de mim Sou um ser horrível, altamente compreensível Pensamentos do meu coração é tão inútil Se dependesse de mim, não seria salvo Se dependesse de mim, não seria o alvo Que amor imensurável, ele me amou E desceu para vir salvar um pecador como eu A tua graça é maior Tu sofrestes Suportaste tudo para vir nos salvar É difícil compreender o que o Senhor sente Só nos resta agradecer Só nos resta agradecer Obrigado Jesus Meu Senhor Meu Senhor, Tu és o meu salvador Eis-me aqui como um filho teu que precisa do teu auxílio para conhecer o amor Sou Tu és amor, suportaste a dor Mesmo sendo pecador, ele me amou Dona-me num filho que Tu queres ter A tua presença é meu novo lar Não sou para mim Não sou para mim Não sou para mim Mas também para o meu grupo Bela por esta família Há vivados que anseiam mais de ti Mais de ti Não é sobre nós É sobre ti Eu não sei o que seria do Ode Eu não sei o que seria do Eddie Eu não sei o que seria do Fred Eu não sei o que seria do PS Eu não sei o que seria de nós Eu não sei o que seria de nós Se tu não morresses por nós Se tu não nos amasses a ponte de morrer por nós Eu não sei o que seria de nós Avivados Avivados É a família Olhos bem abertos A trombeta está a tocar Algo jamais visto Sei que veste anunciar Rico promissor Especialista És meu pastor Passam noites Vem em dias Melhor é tua companhia Meus olhos desvendados Não há como ser ingrato Fruto de trabalho árduo Pelo sangue imaculado Nas veredas da justiça Eu fui recrutado Com sistema operacional Fui atualizado Na empatia de dizer Está mais que claro Avivados Não é só um grupo Saiba é o legado E este recado Levarei Para o resto de toda a minha vida Assim como estou ligado Usar estas minhas feridas Devagar eu vou trilhar Se tropeçar Vou levantar Eu nasci para te adorar Mesmo a falhar Não vou recuar Nos teus braços É meu lugar Mesmo sem forças Não vou frear Não vou frear Há muito que eu andei Há muito que eu andei distante Do teu amor E nesse mundo Eu só colhi a tristeza e dor Dor É o que colhemos Quando sem ti nos movemos Quando sem ti procedemos E decidimos andar Olha como ele mudou É o que me vão falar E eu com razão Monega Olha o que eu estou a cantar Baixo eu estou Com o quão baixo me deixou Distante do meu senhor Esse é o efeito da dor Mas tu decide Se com elas tu coincides Mas tu decide Se com elas te defines Faça as duas opções Do time dos maus Ou do time dos bons Sim Ali a coisa fica difícil Deferir ou perdoar E o inimigo ter que amar Sem o conce Tornará difícil Trabalhar para o amor E o amar se tornar um vício Germano É terra É terra É semem Discrimen Regimen Coragem Agora estou pronto Bem preparado Luto também Deus no comando Essa luta cai irá Também Límpido do meninete De longe De face Do próximo De cantico Estou ligado Trago lucido Ao som do tu És meu tudo Somos artista Vemos com tudo Um Ei Meu Deus é tudo O que resta de mim Essas dúvidas Todas vou coletir Olha para o mundo Meu nega Olha para o mundo Meu nega Faz perceber que nem tudo É rosa Velocidade furiosa Nossa vida É só uma carona Por isso Sai até essa quarentena Dita para um tipo Reste a conta Pode me chamar De não sou Mandela Estou aprisionado Nessa minha cela Estudando a minha mente Para germinar toda a minha semente Fui alcançado Fui resgatado Vasos quebrados Amando o oleiro Já está encubado Para que possa salvar Aquele que confia nele E clama por ele Esse é o meu Deus 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 PS Like a Fênix Meu nega Eu renasci Foi duro o que vivi Mas com isso aprendi Muitas dores eu vivi Só que aprendi a gerir E hoje eu posso definir O que me faz evoluir Lutar e progredir Já Já te vi dar um nega Mas não fiquei no chão nega Quer saber como sobrevivi Com os joelhos no chão nega E com os joelhos no chão nega Vivi superação nega Tem problemas que vêm e vão nega Já te vi dar um nega Mas não fiquei no chão nega E com os joelhos no chão nega E com os joelhos no chão nega Eu tenho superação nega Tchau, tchau.